Sim, todas as portas já bateu E nenhuma delas se abriu Sim, todos os caminhos que passou Só tinha espinhos onde andou Não desista, é tempo de lutar Mesmo que na frente ver o mar Clame ao leão de Judá Ele abre pra você passar Basta abrir o teu coração Dele entrar e fazer morada em teu viver É Jesus, tua saída Tua porta de esperança Que liberta a cura e faz viver Você pode tudo pela fé Pede tudo o que você quiser Se estás firmado no Senhor Anda com Deus como Enoque andou Toda a sua vida Tchau